Seu garfão, faça o favor de me trazer de festa Uma boa média que não seja requentada Um pão bem quente com manteiga, beça um guardanapo E um copo d'água bem gelada fecha a porta da direita com muito cuidado Que não estou disposto a ficar exposto ao sol Vá perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol Se você ficar limpando a mesa, não me levanto nem pago a despesa Vá pedir ao seu patrão uma caneta, um tinteiro, um envelope E um cartão, não se esqueça de me dar palitos E um cigarro pra espantar mosquitos Vá dizer ao charuteiro Que me empresta umas revistas, um isqueiro e um cinzeiro E um cigarro pra espantar mosquitos